Eu não arrumei para fazer isso. Você não errou, rapaz? Não! Nossa, eu estou no exato. Eu sou no exato. Eu não me arroba a minha sogra. Eu trabalho. Eu trabalho. Eu sou no banho de tiro. 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 Você me mandou um whatsapp. Eu sigo perdão, seu palhaço. Filho da puta! Você mentira, seu bobagem! Você passou minha sogra. Sou cobrado do meu banho de tiro. Ditador! Chega, meu caralho! Chega! Senta na cadeira Chega! Não, você vai na cadeira? Chega! Chega! Tem que ter espulso nesse debate Que tá topado com o caralho Tem que ter espulso Chega! Estolta o mundo com seus fulgados E aí, ó La siega Tem que ter espulso Tem que ter espulso Tem que ter espulso Afinal H 94 95 95 96 Marori Local Tchau, tchau.